Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Faz tempo que eu não arrumo um tempinho pra ver o que tá acontecendo aí em termos de política nacional, pra fazer um comentário praticamente por diversão, uma vez que eu tenho me ocupado de assuntos mais difíceis que tenho tomado quase todo o meu tempo. Mas, agora que eu tô vendo o Flávio Dino tomar uma rasteira por todos os lados, assim, e realmente ser colocado numa posição de fragilidade, o que afeta o governo, a tal ponto que o Lula já tomou ali uma iniciativa pra tentar conter pelo menos os ataques provindos do próprio PT, né, mostrando que ele ainda ia ser um nome pro STF. E, além de tudo, eu fui obrigada pelas, assim, agruras do destino a contemplar uns stories em que o nosso querido Bananinha, na sua série de desventuras, me faz mais umas palhaçadas, e aí eu percebi que nenhum dos deputados e nenhum dos amigos, ninguém fala isso pra ele, eu resolvi também, nesse mesmo vídeo, falar sobre esse assunto, as desventuras do Bananinha. Porque o Eduardo Bolsonaro, gosta-se ou não, é um sujeito que se coloca como herdeiro do Bolsonaro, e talvez, futuramente, a gente tenha que engolir, né, os conservadores brasileiros tenham que engolir ele como candidato. Então, eu acho que é preciso a gente falar algumas coisas pros deputados do entorno, para que os deputados, quando ele tiver a chance de se candidatar pra qualquer coisa relevante, não reclamarem se ele não tiver apoio popular. Porque se eles não corrigirem o problema que tá rolando agora, ali, com o Dudu Bananinha, ele não vai ter o apoio que ele acha que tem, tá? Ele só vai perder apoio e desidratando ao longo da vida política. Então, eu vou aqui fazer uma boa ação, né, dizer algo para os deputados, e todos os satélites que flutuam o Bananinha, para ver se eles tomam vergonha na cara e façam papel de amigos, pelo menos uma vez na vida, tá? E essas coisas que eu tô falando é por força de expressão, não se ofendam, não. Eu tô de saco cheio de gente que se ofende com qualquer uso metafórico que eu faça das palavras, cara. É impressionante. Então, assim, sinceramente, quem não gostou, desculpa, que se dane. Vamos agora aos dois assuntos. Vamos começar pela arrogância de Flávio Dino. Eu não sei se vocês se lembram que no começo do governo ele era o todo poderoso, o senhor que redescrevia o que era uma liberdade limitada. Na verdade, ele tava defendendo táticas, assim, formas de você controlar os formadores de opinião. É isso que ele defendia, mas ele chamava isso de limitação. A liberdade não pode ser limitada, a expressão e tal. Usava aquelas palavrinhas, mas ele estava com tudo, né? Até o nosso querido governador Tarcísio fez reuniãozinha com ele ali. Ele era, assim, o homem de confiança do Lula. E, na verdade, ainda é. E aí, depois, ele começou a se exprimir de maneira muito livre, né? Ele pode ter liberdade de expressão a favor do Hamas, né? Começou aquele discurso de esquerda querendo comparar o absurdo que foi feito contra Israel com a tática de defesa periptória, né? Do tipo, olha, acabou. Acabou a graça. Porque Israel aguenta ali o Hamas há muito tempo. Eles falaram, não, depois dessa acabou, vamos acabar com essa desgraça e chega de conversa. Não tem como. E aí, é claro que a esquerda brasileira está desesperada. Porque toda a comunidade judaica, ela tem uma influência muito forte nas mídias, tal. Entre os socialistas fabianos, né? Esse pessoal tem influência, então, nas universidades. Enfim, vocês viram o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Corte de bolsa, tal. Então, eles têm uma influência, obviamente, eles acham inaceitável, porque é inaceitável mesmo, eles têm razão, tá? Qualquer tipo de simpatia com o Hamas, que o pessoal do PCO fala na cara dura, na cara larga, eles falam, não, apoiamos o Hamas e tal. É como se, ai, os palestinos, o Estado da Palestina, pelo amor de Deus, vamos parar com essa conversa fiada? Palestina é um território geográfico. Todo mundo que nasce naquela região é palestino, meu Deus do céu, tá? Agora você tem, assim, um monte de árabe, um monte de muçulmano na região, né? E Israel não pode existir, você não pode ter o Estado de Israel. Você tem que acabar com o Estado de Israel. Ah, não tem mais o que falar desse assunto, eu já falei no vídeo anterior, não vou me repetir aqui. E aí, o Flávio Dino, né, embalado por seus calores, né, de jovem comunista, né? Ele é um social-democrata hoje, mas talvez as memórias comunistas vieram à tona e ele foi ali se pronunciar contra Israel. Tá contra Israel. Naquele episódio da Polícia Federal pegando os associados do Hezbollah. O cara foi achar ruim com Israel. Quer dizer, absurdo. E aí, vazou. O Estadão publicou. O Estadão publicou para a alegria, alegria dos brasileiros que sabem que Flávio Dino é uma figura política complicada, porque ele é muito bom, muito competente no que ele faz, né? Acho que não é à toa que o Lula tem ele como homem de confiança. Ele é, ele é bom, ele é competente. Ano passado eu fiz um vídeo mostrando que ele arrebentou com os deputados da oposição. Ele fez de gato e sapato a galera da oposição, quando chamaram pra ele lá no dia que ele fez a visitinha ao Complexo da Maré. Só que agora ferrou, porque agora foi o Estadão que entrou na discussão. E vazou ali que por duas vezes a senhora Luciane Barbosa Farias, mais conhecida como Dama do Tráfico Amazonense, esteve por duas vezes no Ministério da Justiça, sendo recebida em audiências oficiais, para falar, vejam só, de direitos humanos, né? Para falar, não de direitos humanos, mas de condições, a vida carcerária, etc. Só que o problema é que esta senhora, né? Ela é ligada, ela é esposa de um chefe do Comando Vermelho lá em Manaus. E aí o Estadão soltou essa notícia e causou um estrago ferrado na imagem do Dino. Obviamente, o Dino é o queridinho do Lula para ser indicado a STF, vocês sabem disso, vocês estão acompanhando. E, obviamente, a oposição aproveitou a oportunidade para falar, para desgastar a imagem dele, porque aí o Lula vai ficar sem graça de indicar. E, ao mesmo tempo, até na esquerda, e tem vários esquerdistas aí, mesmo pessoas do PT, que tem um outro favorito para o STF, que é o cara lá da AGU, né? Eu até não tenho o nome dele, que eu não estou acompanhando. Veja, para mim, eu escrevi na minha coluna 10 minutos de terça-feira. Quando eu abro as notícias, eu olho e falo, mas a gente está em 2006, 2008, 2010? Aí eu vi que no canal do Olavo de Carvalho, eles colocaram o True Old Speak 24 horas. Mas comemorei, porque eu falei, olha aí, ó, nada do que a gente fale do PT vai acrescentar alguma coisa do que o Olavo de Carvalho já falou. Ele já falou tudo o que alguém precisava falar sobre o PT. A gente só precisa manter fresca na memória aquilo que ele falava. Então, eu achei excelente que agora tem um canal, depois eles mudaram o canal, né? É True Old Speak, o nome do canal, e fica lá, rodando, True Old Speak, 24 horas por dia. Tudo o que vocês estão a saber sobre o PT está ali. Qualquer momento do dia de vocês, foi o que eu falei na minha coluna de terça na Esmeril, para quem me acompanha lá, a coluna é gratuita, leiam, tá? Leiam. Eu disse, leia, olha, vocês querem manter a lucidez nesse momento desgraçado do Day do Brasil? Eu estou aproveitando para estudar. Vocês estão vendo que eu mal estou fazendo vídeo aqui, porque eu estou estudando cada coisa interessante. E assim, e veja, se houvesse algo que eu pudesse falar para acrescentar, eu falaria, mas o Olavo falou tudo, entendeu? Então, eu me recolho aqui a minha insignificância e ouço o que ele falou só para relembrar. Mas, quando eu vejo as notícias, eu falo, olha, o Olavo falou isso, olha, o Olavo falou aquilo, olha, o Olavo... Entendeu? Então, assim, não tem muito porquê que eu fazer, assim, por isso que eu não vejo muito motivo para fazer vídeo, né? Fala, ué, caramba, todo o Olavo já falou, todas as relações do PT com o crime organizado, etc. Tudo isso foi falado no TruthSpeak. Então, parabéns aí ao pessoal lá da organização, do seminário, que fez essa... Que teve essa iniciativa, né, de colocar o TruthSpeak rodando. Porque o pessoal precisa lembrar que o Brasil, a gente voltou ali, retroagimos vários anos. Bem, enfim, e aí o Estadão começou a soltar essa história, né? E os petistas que apoiam o, qual é o nome desse desgraçado, Jorge Messias, da AGU, começaram a aproveitar. Porque eles também não querem que o Dino vá para o STF, eles querem ter o candidato deles. Então, para fazer o lobby deles, eles entraram na fritura do Dino. Só que o Lula foi lá e apoiou o Dino e defendeu. E fala, não, mandou o recado para a militância dele que o Dino é o favorito dele e ponto final. E que é para eles pararem com autofagia. Mas, vamos contemplar que coisa maravilhosa foi o Estadão? Seja lá por qual razão, né? É possível que tenha sido, pelos posicionamentos completamente equivocados do Flávio Dino com relação ao conflito em Israel? É perfeitamente possível. Mas, não sei, né? Não estou lá na redação para saber. Eu só sei que é o seguinte, só o Guzo fez dois artigos excelentes, né? Eu até notei os títulos. Um dos títulos é o seguinte, visita do Comando Vermelho destaca cada vez mais Flávio Dino como maior desastre do governo Lula na segurança. E aí ele menciona uma reportagem do Estadão que revelou que a mulher do chefe do Comando Vermelho foi recebida duas vezes no Ministério da Justiça. E você sabe o que foi o pior? É que quando o Estadão fez essa reportagem, ela foi lá atrás, tá? Foi, acho que, foi no primeiro semestre desse ano, né? Por isso que a gente falou, ah, por que soltar agora isso aí, né? Bom, pode ser que estivesse investigando isso, só confirmar agora. Não sei. Mas a questão é que a primeira desculpa que eles deram é que foi a Janira Rocha, uma ex-deputada estadual pelo pessoal do Rio, que agendou as reuniões, né? Mas aí, qual foi o problema? Aí saiu uma nova reportagem assinada pelo Tássio Corran e André Chauders, aqui agora, isso saiu agora, na terça-feira. Saiu uma reportagem falando que a Janira Rocha também tem vínculo com o Comando Vermelho, tá? Que ela também é ligada a essa facção. Eu, na verdade, li essas notícias primeiro no jornal BCM, mas depois quando eu fui ver, falei, cara, é... Por que que o pessoal... Eu até estranhei, falei, nossa, o pessoal tá com coragem. Mas depois eu vi, é porque o Estadão também tá falando, vocês sabem, né? Se tivesse sido só a Gazeta do Povo, só o Brasil Sem Medo, Paulo Brigueia tá lá, sendo convocado pela Polícia Federal. Mas como foi o Estadão que soltou, há um respaldo para se explorar a notícia, o que é maravilhoso. Porque é verdade, nem todos os jornalistas são tratados com o mesmo respeito no Brasil. Alguns são tratados com respeito, outros não. É um negócio absurdo. Mas o Estadão, como tem nome e figuras, assim, poderosas por trás, e obviamente isso faz uma pressão política ferrada, né? Soltou isso aí e agora todos os jornais podem falar à vontade que não vai acontecer nada de tão grave. E aí o que a gente observa? Que aquilo que aconteceu com o Dino lá atrás, que ele foi visitar ali o Complexo da Maré, tinha razão de ser. Não foi à toa. Os deputados apanharam do Dino na comissão da CCJ, não me lembro, na comissão lá, chamaram ele para dar esclarecimentos. Apanharam porque são despreparados. Alguns foram bem, mas a maioria deles apanhou porque são despreparados. Mas é óbvio que ali, quando eles chamaram, havia uma renúncia no pedido deles, né? É uma pena que o Flávio Dino almoçou todo mundo. Mas agora, neste momento, já não tem como esconder que o Ministério da Justiça do governo Lula é, digamos assim, um tanto ou quanto leniente com as figuras que são recebidas por lá. Isso causou um alvoroço, né? Aí o que acontece? Os assessores do Flávio Dino que receberam a ONG, a ONG da Dama do Tráfico, que é sustentada basicamente pelo Comando Vermelho, né? É uma ONG ligada ao Comando Vermelho, descumpriram a lei e esconderam as agendas. Mas aí o pessoal foi lá investigar as agendas desses dois e descobriram que dois assessores do Ministério da Justiça nunca divulgaram agenda, desde o início do ano. Mas não divulgaram uma agenda, ou seja, quem mais será que eles não receberam? Então esse alvoroço continua, tá? O Guzo, numa segunda coluna, ainda informou e comentou isso no Estadão, tá? Tá tudo no Estadão. Ainda disse que não houve admissão de erro por parte do governo Lula e o ministro da pasta acabou sendo elogiado pelo presidente. Aí eu li, acho que foi a Malu Gaspar que disse que veio com essa informação, que é de quem tem fonte ali, né? No meio da esquerda. De que, de fato, o problema é que o Lula quer indicar o Dino de todo jeito pro STF. Mas tem o pessoal do PT que não quer, que é o cara da AGU. E estão tentando aproveitar aí esse escândalo, né? Inclusive, vai saber se essa não é a razão pela qual saiu na imprensa. Porque a imprensa, como eu já falei pra vocês naquele meu vídeo sobre iluminismo, aliás, vocês me pediram um curso sobre iluminismo e Revolução Francesa. De que maneira que isso é muito presente na política atual. A nossa maneira de lidar com a política é aquela que foi estabelecida na Revolução Francesa e depois foi sendo aprimorada e tá baseada na técnica do manejo do consenso, etc. Eu estou terminando de gravar o curso Iluminismo e Revolução Francesa, que será lançado dia 29 de novembro. Tá? Então, vocês fiquem atentos. Eu vou fazer uma aula de estreia aqui no YouTube no dia 29 de novembro. E ali vocês vão ter até dia 15 de dezembro pra adquirirem esse curso. É um curso avulso que eu estou criando. Meus alunos do plano anual do Ascensão da Inteligência ganham de presente de Natal. É meu presente pra eles. Aliás, aproveito a oportunidade pra agradecer vocês. É graças a vocês que eu consigo me manter pra fazer esse trabalho. É o plano anual do Ascensão da Inteligência. Vocês levam de presente de Natal. O Iluminismo e Revolução Francesa. Mas pra várias outras pessoas que não são meus alunos no Ascensão da Inteligência, no plano anual, essas pessoas vão poder ter acesso a esse curso também. Porque ele é um curso avulso. Tá? Então, tá chegando o curso aí que eu vou falar disso. Manejo do Consciência, etc. Então, assim, é óbvio que o Estadão tem suas razões pra soltar isso agora. Né? Mas, fato é que isso causou foroça no governo Lula. E tem parlamentares pedindo impeachment do Flávio Dino pelas reuniões. Convocaram pra prestar esclarecimento. Pediram que ele fosse investigado pela PGR. Né? E aí, aquele canalzinho chamado TV GGN, dirigido pelo Luiz Nassif. Petista velho. Soltou um vídeo na segunda-feira, né? O programa deles, chamado Fake News do Estadão contra Flávio Dino. Mas, Fake News do Estadão contra Flávio Dino? Qual que é? Veja, as reportagens do Estadão, elas são precisas. Elas dizem que a figura X participou de audiências oficiais. E aí, as desculpas petistas são, não, mas ninguém sabia que era ela e era a Regenera. Mas a Regenera Rocha também. Deputada pelo PSOL. Eu queria saber o que o Freixo só fala na milícia. Mas não fala de quadros do PSOL que tem vínculo com o crime organizado. É curioso, né? Tivemos o cara aguardando aí. O que ele tem a nos dizer. Estou dizendo isso porque ele se interessa pelo assunto. Né? Dos estados paralelos. A milícia também é um estado paralelo. Também tem... Ela é parte do problema de segurança pública brasileira. Mas e o crime organizado? Por que ele não fala do crime organizado com a mesma energia que ele fala da milícia? Por que será? A gente se pergunta, tá? A arrogância do Flávio Dino, que ele tava, né? Como aquela rã que quer ser da fábula do Esopo. A rã, ela vê o boi. Aí ela fala, eu serei grande como o boi. E ela começa a se inflar, se inflar, se inflar. Que explodiu. O que aconteceu agora? Flávio Dino, você explodiu. A arrogância dele, eu quero ver. Foi pro espaço. Eu não sei como é que o Lula vai fazer pra manter esta nomeação. Mas já que estou aqui falando de politicazinha vagabunda do dia. Eu tava vendo outro dia uns stories lá do Silvio Grimaldo, do jornal Brasil Sem Medo. E ele publicou ali aquela viagem que os parlamentares conservadores fizeram aos Estados Unidos pra denunciar o que é que tá acontecendo no Brasil e tal. Ele fez uma piada engraçada. Ele falou, Operação Pendrive 2. E o pessoal ficou irritadinho. Ah, porque não pode criticar, né? E aí ele disse, aí ele soltou o seguinte, o seguinte tweet. Que eu vou colocar aqui na tela e ler pra vocês. Mas assim, deixa eu explicar primeiro pra ficar mais claro. Ele soltou o tweet dizendo que é o seguinte. Olha, tudo bem que eles foram pros Estados Unidos. Essa comissão, uma comissão com deputados, senadores, tá lá o Gaia, o Bananinha, né? O Eduardo Bolsonaro. Pra se encontrar com o Jorge Santos. Meu Deus do céu. Gente. E depois eles foram ver uma outra parlamentar, né? Então o Paulo Figueiredo tava junto, tava vendo no canal dele hoje. Ele tava explicando que eles tiveram várias agendas. Então assim, tem um trabalho sendo feito? Tem. Mas qual que foi a crítica do Silvio Grimaldo? Que eu acho que a gente tem que analisar racionalmente, entendeu? Vamos prestar atenção? Galera, se liguem. Em janeiro desse ano, em janeiro deste ano, quando Jorge Santos assumiu como parlamentar nos Estados Unidos, ele é gay assumido, beleza, mas ele tá na bancada conservadora e tal. Assim que ele assumiu, ele foi reconhecido por uma drag queen lá de Niterói, cujo nome de guerra é Eula Rochar, tá? Que olhou e falou, eu conheço essa bicha. E o título, eu conheço essa bicha, foi de uma matéria que saiu na Piauí em 25 de janeiro deste ano. Nós estamos no dia 16 de novembro de 2023. Lá, em 25 de janeiro, saiu na revista Piauí, que assim, é uma revista que todo parlamentar brasileiro, todos vocês, cara, vocês têm que ler, entendeu? Porque o que a esquerda faz de melhor tá lá. E é bem feito o trabalho deles, tá? O trabalho deles é bom. Ai, mas é, a linha esquerdista? É. Mas é uma revista que tem uma qualidade, entendeu? Tem muita grana por trás, até eles contratam gente boa. Tudo, tudo é impecavelmente escrito. Tem que ler a Piauí. Porque senão vocês não vão saber o que tá acontecendo, de que maneira que a própria esquerda tá monitorando até as lideranças mais polêmicas da direita e bem. E ali saiu o relato da Eula Rochar a respeito do senhor Jorge Santos, cujo nome de guerra, quando ele veio ser drag no Rio com 17 anos, lá em 2005, ela foi batizada como Kitara Havashi. Kitara Havashi. O Jorge Santos é filho de brasileiros e, ai, ai falou, não, ai, meu, quando ela denunciou isso em janeiro, mas causou um alvoroço na imprensa americana. Então, assim, também saiu na imprensa dos Estados Unidos, entendeu? Foi um alvoroço, porque vocês sabem que a esquerda não perde tempo em serviço, né? Tudo que tem de escândalo ligado a figuras, lideranças direitistas, eles vão atrás, entendeu? Político, a guerra política é isso aí. Político, então isso teve repercussão no Brasil, e é uma matéria engraçadíssima da Piauí, procurem. Revista Piauí, eu conheço essa bicha. E aí ela descreve, entendeu? E ela é engraçada, né? A Eula Rochar é uma figura engraçada, então ela descrevendo ali o Jorge Santos é cômico. E ela tem uma foto com ele, a foto é de 2007. Na época, ele era, assim, uma drag pobre. Depois, em 2005, ele chegou, apareceu, 17 anos, sumiu, voltou para os Estados Unidos, depois voltou em 2008, já com umas perucas boas e tal. Ela conta tudo isso. E tem a foto para provar, entendeu? E aí, na época, ela postou no Facebook, e a vida dela virou inferno, então, né? Na época, todo mundo queria entrevista, todo mundo queria... Ou seja, isso foi um escândalo que aconteceu no começo do ano. E aí, o Dudu Bananinha me marca essa reunião, justamente, com o deputado. Entendeu? Com o parlamentar americano, que é uma fraude total. Eu não sei se foi por afinidade, porque ele é outra fraude, né? Sinto muito. Essa é a minha opinião sobre o Eduardo Bolsonaro. É um cara que tem um sobrenome potente e não faz um bom uso, entendeu? E quer se colocar ali, se força para ser a liderança da direita. E você sabe o que tem de mais insuportável? O que tem de mais insuportável é que todos os deputados do entorno, ninguém tem coragem de falar para ele a verdade. Ninguém tem coragem de falar, cara... Meu, ele tem um story lá, que coitado do Gustavo Gair. Ele depois postou no Stories. Ai, olha aqui no... Caipira, né? Vira latismo, né? Ai, olha aqui nos Estados Unidos, a bagagem fica aqui e a porta está ali. Imagina se fosse no Brasil, né? No Brasil não poderia ser, porque todo mundo ia roubar a bagagem. Chamando o povo brasileiro de ladrão. O que é uma mentira, porque esse problema não existe nas cidades pequenas do Brasil. Não existe. É uma... É um... Assim... É indecente o que ele falou. Em cidades do interior do Brasil, mesmo no estado de São Paulo, as pessoas às vezes dormem de porta aberta. Quem mora em vilarejo, cidade pequena. Esse problema da violência é onde o crime organizado está. É problema das metrópoles, quando você tem muita densidade populacional, e do crime organizado, entendeu? Mas não é uma questão que... Ai, o Brasil é tudo ladrão. Não, não é assim. Que caipiragem é essa, meu? Larga de você virar lata, cara. Toma vergonha na cara. Ai, com esse virar latismo no seu Instagram. E tem gente que vai lá e curte. Pô. E aí, o coitado do Gair, não, acho que em Goiânia não, né? Foi decente com os eleitores dele, né? Mas qual que é o problema? Esse entorno do Eduardo Bolsonaro está parecendo o círculo do Nero. Eu acabei de ler o Covades, ó, está até aqui do meu ladinho. Fiz uma live sobre ele, segunda-feira. No Covades, a gente percebe um negócio que o Eduardo Bolsonaro está precisando aprender, mas urgentemente. O Nero era um cara inseguro pra caramba, né? Que queria desesperadamente ser grandioso, mas ele era só um tiranete. Só isso. E o negócio dele era que ele tinha, assim, aspirações estéticas. Então, ele queria ser o artista do milênio, né? Até fiz umas comparações lá. Quem quiser, que tinha curiosidade, assiste a minha live sobre o Covades, que é um romance maravilhoso sobre de que maneira que o cristianismo conquista o Império Romano. E esse romance mostra pra nós por que o cristianismo prevaleceu, entendeu? Porque aquela cultura estava morta. E Nero é a representação dessa morte total dessa cultura, né? É um troço incrível. Quem foi meu aluno lá nos cursos de Platão, quando eu analisei a República e pus muito foco na descrição que Platão faz do tirano, que é a pessoa mais infeliz, mais desgraçada, o Nero é a personificação do tirano. Que, assim, não é um monstro, necessariamente. Ele é um monstro, mas é uma pessoa profundamente infeliz, entendeu? Porque é um inseguro. E no caso do Eduardo, mal comparando, tá? Que eu não acho que o Bananinha seja o Nero. Mesmo que o Nero foi uma figura, foi um imperador, né? Foi um cara que teve poder e tal. Bananinha é um parlamentar aí brasileiro, que tá tentando se manter, né? Fazendo alianças, tentando ter algumas estratégias. Mas qual que é o problema? É que todo o círculo de deputados, ninguém tem coragem de falar pra ele quando ele é ridículo, quando ele faz besteira, quando ele dá uma de vira-lata no aeroporto dos Estados Unidos. Ninguém tem coragem de falar porque ele manda pra fritura, entendeu? E ninguém quer ter o destino que teve o Douglas Garcia e uns outros aí. E umas outras pessoas cujo nome eu nem vou falar, porque eu não quero que elas sejam remandadas pra fritura. Mas a gente conhece algumas histórias. As pessoas que não mereciam ter sido mandada pela fritura foram. Por quê? Porque ousaram, ousaram não puxar o saco dele. E aí eu fico olhando isso e falo, meu, parece aquele... Porque o Nero, aqui como é descrito, né? Pelo Schenkevich, que esse eu acho que é o nome... O jeito certo de falar... Um seguidor meu falou o jeito certo de falar o nome desse autor polonês. Mas eu sou incapaz, tá? O nome dele é muito difícil pra mim. Mas ele descreve o Nero como aquela figura que, assim, O cara falava que ele tocava a malsítara, ele mandava pra cadeia, entendeu? É... O Eduardo Bolsonaro tem um outro expediente, né? É o expediente assim... Não cantou a minha música? Não tocou no meu ritmo? Eu mando pra fritura. E isso não é legal. Tá? Então vocês todos, deputados do Círculo do Bananinha, Tomem vergonha na cara. Tenham coragem. Tenham coragem conjuntamente. Mesmo para ajudá-lo. Se vocês acham que ele será o nome do futuro. Porque se vocês não puserem ele na linha agora, Ele vai achar que ele pode tudo. E ele vai ser uma péssima figura pra direita. Então se vocês acreditam... Eu não acredito, tá? Eu não acredito em ninguém aí da direita. Um ou outro faz uma outra boa coisa, Mas eu sinceramente pego... Vou tomar sol na minha cadeira e vou ler, Que eu ganho mais. Tá? Eu vou ler Primeiros Analíticos de Aristóteles, Que eu ganho mais. Aliás, meus alunos temos aula do livro 1, Nesse sábado. Primeiros Analíticos é um troço excepcional. Porque ali é Aristóteles pensando o pensamento. E aí como ele tem que explicar de que forma que o raciocínio nos conduz ao erro, Ele vai desdobrando, ele fala qual que é o raciocínio demonstrativo correto, Mas ele mostra uma série de outros silogismos, de argumentos, Cuja forma já é um erro. E ele mostra que o erro está na forma, né? Por isso que na minha aula introdutória eu falei, Qual que é a grande mensagem do Primeiros Analíticos? Tudo bem, veja, forma e conteúdo. É um livro extraordinário. É meio chatinho de ler. Mas ele traz um assunto sensacional. Agora, voltando aqui, Eu tenho que ter preguiça de ver, sabe? O que é que está acontecendo, às vezes. Mas, eu acho que se vocês, parlamentares de direita, Ficam aí no entorno do Eduardo Bolsonaro, Porque acreditam que ele tem um futuro, Que ele será uma liderança, Aquele um dia poderá vir a ser o nosso candidato à presidência, Pelo amor de Deus, não deixem que ele vire o Nero. Porque está ali, ó. Mal comparando, tá? Não acho que ele tem a perfidia do Nero. Acho que ele pode ser uma pessoa melhor. Né? Não sei. Não conheço. Mas, é ridículo, entendeu? Ele vai fazendo um monte de besteira, Quer dizer, fez uma empreitada toda, Não vamos lá para os Estados Unidos, Fazer uma missão que é importante. Claro que tem que ter essa relação brasileira, Mas quem que foi a figura, A quem vocês foram se associar? A drag queen, Que, como o Silvio Grimaldo falou corretamente, Daqui a pouco vai estar em cana. Foi condenado, Foi estelionotado no Brasil. Então, vamos ler o tweet dele com racionalidade? Tá? E se vocês gostam do Eduardo Bolsonaro, Ajude ao se corrigir, De fazer essas palhaçadas. Já não chega a pender. Porque assim, sinceramente, Para que servem as ações dele? Para a gente rir. Só para isso. Para a gente rir. E para a esquerda se dar bem. Porque essa história de vocês irem ter de falar Justamente com o Jorge Santos, Ainda vai custar. Ainda vai ser explorada como Custou caro para o Flávio Dino. Se meter a regra que vale para ele, Vale para vocês também. Ou vocês acham que o Estadão perdoou? Não perdoou. E essa viagem de vocês, Vai sim ser usada como cortina de fumaça Para desviar a atenção do Dino. Vai ser usada como cortina de fumaça. Porque o Lula está louco para pôr ele no STF. O Lula está louco para pôr. Ele está fazendo tudo para manter ele ali como grande nome. Então assim, O que o Silvio Grimaldo falou É justo. Ele diz, Eu não posso criticar a viagem dos nossos parlamentares conservadores ao Zéua, Porque afinal de contas, Eles estão tentando denunciar os abusos cometidos no Brasil. Ok. E como eles fazem isso? Como eles buscam dar credibilidade às denúncias? Procuram uma drag queen, Que foi presa por lavagem de dinheiro, Responde por 13 acusações de crimes, Como fraude eletrônica, Furto de fundos públicos E mentir na Câmara dos Deputados. Essa é a história do Jorge Santos. Ou, nome de guerra, Kitarahavashi. Como era conhecido nos concursos de Miss Gay do Rio de Janeiro. Eu sei que não entendo nada de articulação política. Mas tendo em conta que o sujeito será limado do Partido Republicano Nas próximas eleições E que passará um bom tempo na cadeia, Essa não me parece ser a melhor estratégia para ajudar o Brasil. Ele está certo. Gostem vocês ou não. Então vocês, deputados, Que amam aí o Bananinha, Ajudem ele a se tornar uma pessoa melhor. Porque, sinceramente, A gente já desistiu. A gente já desistiu. Entendeu? Mas quem sabe vocês que são amigos dele, Que gostam dele, Consigam fazer ele voltar A ele fazer uma autocrítica, Repensar o quanto ele tem sido ridículo. Desde com essas postagens de viralatismo, Ficar fazendo lojinha. Pô, a gente encheu o saco. É para ser a nova liderança política da direita. Toma vergonha na cara, vira a gente, cara. Pelo amor de Deus. E vocês que estão no entorno dele, Têm responsabilidade sobre isso também. Vocês têm responsabilidade, Porque vocês, como amigos, Têm o dever, Têm o dever, De pôr o pé dele no chão. Beleza? Então façam isso. Porque eu não contem comigo mesmo. Porque eu não acredito nele politicamente. Não acredito, vou fazer o quê? Tomara eu esteja errada. Porque ele tem um sobrenome forte. Mas, enfim. O pai dele, Respeito. Respeito Jair Bolsonaro. Ele, não consigo. Não dá. E eu não vou mentir. Vocês sabem que Meu interesse é a verdade, Não é mentira. E, assim como eu torço para que renda mais, Renda, renda, renda ao máximo, Esse desgaste na figura do Flávio Dino, Porque ele no STF será terrível. Eu também acho que o cara da AGU no STF É tão ruim quanto o Flávio Dino. Então, eu acho que assim, É legal isso que acontece, Mas, não nos enganemos. O que sai na imprensa, Tem interesse da própria esquerda Como coalizão por trás. Dessa esquerda petista Que o cara da AGU, Ou dos fabianos Que se incomodaram Com as declarações do Dino A respeito do que acontece em Israel. Enfim, como eu vou explicar aí No curso Iluminismo e Revolução Francesa, Política moderna, Manejo de consenso, Controle da opinião, Controle da mente, etc. Aquilo que começa no iluminismo E é muito, mas muito aprimorado Pela propaganda comunista, Como o Olavo de Carvalho Cansou de nos explicar. Portanto, além de tudo, Acompanhe o True Old Speak, Porque está tudo ali. A gente só precisa manter vivo Na nossa memória. Obrigada aí pela companhia E até a próxima.